O novo ataque do grupo Trump-Bolsonaro-Musk sobre as instituições brasileiras agora está lá nos Estados Unidos e o mais interessante, gente, é ver os jornais brasileiros dando vazão a esse tipo de coisa e com manchetes estranhíssimas, estranhíssimas, manchetes inclusive mentirosas, olha aqui, olha só, deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos no X, o antigo Twitter, não, primeiro que não foi deputados, foi o Jim Jordan, que é um deputado republicano fervorosamente trumpista de extrema direita, segundo que as informações não são sigilosas, não foi o Musk que entregou para ele, ele poderia requisitar isso aqui no Brasil, que ele conseguiria, a imprensa brasileira poderia também conseguir, não teve absolutamente nada de sigiloso, foram simplesmente ordens que foram dadas naquele período que vigorou as investigações a respeito de milícias digitais. Agora, espera lá, quem é que foi o primeiro a ser destituído do Twitter? Hã? Quem foi? Foi o Trump, ele mentiu tanto no Twitter que o Twitter fechou a conta dele e isso sem Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, quem é que fechou a conta do Alan Santos? Foi o Twitter. E no caso do Alan Santos, ainda houve uma coisa engraçada, por quê? Porque a Justiça Brasileira pediu o fechamento da conta dele e iria fazer mais pedidos. Aí o funcionário do Twitter, o funcionário do Twitter disse para o resto da equipe, este daí, a gente nem precisa ficar preocupado com ele, por quê? Porque por ele próprio, por qualquer regra, ele mesmo vai se excluir de tanta bobagem que ele fez. A equipe do Twitter falando isso do Alan Santos. Para vocês terem uma ideia, e vocês se lembram disso, houve um mentirômetro. Lembram? Aquele mentirômetro que saía na imprensa uma quantidade de mentiras por hora que o Trump falava e uma quantidade de mentiras por hora que o Bolsonaro falava e ficou uma competição no mentirômetro. Você pode me dizer, professor, nada disso que o senhor está falando é relevante, por quê? Porque esse pessoal tem o direito de mentir e aí é necessário entrar com um processo contra eles, não, 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 não é assim que funciona, não é assim que funciona, é da seguinte maneira que funciona, depende da mentira e depende da quantidade de mentira. É aí que mora o problema e que alguns americanos fingem não entender, não é? Por acaso, por acaso, o Obama, que é um dos presidentes mais liberais dos Estados Unidos, vai perdoar o Assange por ele divulgar os arquivos americanos de Estado? Por acaso, não é segurança nacional, não é segurança nacional, então, quer dizer, para alguns Estados vale a soberania nacional e a chamada segurança nacional, para nós brasileiros não vale. E o mais engraçado, para nós brasileiros, o caso não é de segurança do Estado, mas de segurança dos cidadãos, porque as mentiras iam sempre em dois sentidos. Primeiro, a ideia de que não existia solução para a Covid, que a única solução era deixar todo mundo se contaminar, morrer e o que sobrasse iria estar automaticamente imune. Primeiro, que não se faz política com crueldade. Segundo, que era uma inverdade que todo mundo ia ficar imune sem a vacina. Então, desta mentira se propagou todas as outras que envolveram a pseudociência, que foi objeto de CPI, onde o Bolsonaro e o seu grupo foi condenado. Não se levou adiante esse processo simplesmente porque o Aras, da PGR, engavetou, sentou em cima do processo. Agora, a outra mentira, as urnas eletrônicas, mesmo depois da comissão governamental ter convidado os militares e a oposição e os bolsonaristas e a OAB, a USP, todo mundo ter participado do policiamento e checagem das urnas eletrônicas, mesmo depois da campanha do bolsonarismo, continuou insistindo que as urnas eletrônicas eram fraudadas e insistindo que o STF é que comandava essas fraudes. Então, novamente aí, o cidadão foi protegido, porque o cidadão estava começando a ficar, em alguns casos, desanimado do voto. E a ideia básica se confirmou. Qual? Desanimado do voto, bota-se a polícia rodoviária no meio do caminho para ele atrasar o voto e ele já está desanimado, aí ele volta para casa e não volta. Essa era a ideia. E vocês se lembram que nós aqui, quando percebemos essa ideia, nós começamos a gritar aqui e apelamos para aquilo que nós chamamos aqui de um voto de amizade, de um voto de confiança, chegar para as pessoas e dizer, olha, eu não vou mais argumentar para você votar para o meu candidato, eu vou argumentar para você votar por mim, eu estou te pedindo. Lembram? E isso funcionou. Muita gente conseguiu fazer a campanha a partir do que nós fizemos aqui no canal. Olha, o Bolsonaro perdeu. Quando ele ganhou, ele falou que as urnas não valeram. Quando ele perdeu, ele falou que as urnas não valeram. Só que ele falou antes que as urnas não iam valer. As urnas nunca vão valer. Só vale uma coisa para o bolsonarismo. É quando a eleição é feita sob o cano do revólver das milícias reais, efetivas, do Rio de Janeiro, as que mataram Marielle, e sob o cano do revólver virtual, que é a propaganda maciça de fake news. Chega uma hora, gente, que a agência Lupa, as agências internacionais, não conseguiam mais dar conta do volume de mentiras. Inclusive porque isso é feito por robô. E aí, o resultado da eleição poderia realmente ser alterado. Foi a partir do inquérito das milícias digitais que o Alexandre de Moraes conseguiu segurar este movimento e deixar as eleições acontecerem de maneira limpa. Agora, Trump está sendo acusado por todo tipo de tribunal. é chantagem, é não pagamento de imposto, é casos extraconjugais que não se resolvem, e principalmente um caso que está abafado até hoje, mas está correndo na justiça. Trump teria entregado documentos secretos sigilosos para o Putin, para que o Putin pudesse atuar a favor dele na campanha. Lembram? aqui aconteceu a mesma coisa. O Carlos Bolsonaro visitou a Rússia para encontrar uma companhia que fizesse a campanha de mentiras aqui. E agora vem esse deputado de Jordan fazer essa publicação que por si só é uma mentira, porque só de ela falar que é dado sigiloso, ela já está mentindo. o sigilo era no momento, ou seja, não houve sigilo algum, simplesmente o Alexandre de Moraes não tem que prestar contas para a imprensa daquilo que ele faz, ministro nenhum tem. Ministro não é jornalista, ministro e juiz dão a sentença e acabou. Vai recorrer. Ah, eles não sabiam que eles estavam sendo investigados e punidos. Não sabiam? Como que não sabiam? a cada sentença que chega do ministério é obrigação da plataforma virtual avisar o seu usuário. Nós somos aqui usuários do Google e o YouTube. Todas as vezes que chega alguma determinação judicial para nós, nós somos avisados pelo Google. e nós tivemos aqui determinações judiciais onde o Google foi inquirido a suspender os pagamentos, tanto é que a gente pediu contribuição para vocês durante vários períodos. E qual o problema disso? E nós ficamos sabendo do que aconteceu. Fomos avisados, fomos na justiça, tentamos reverter. Agora, o problema é que eles, bolsonaristas, não iam na justiça para tentar reverter. Eles simplesmente iam para outra rede e criavam um outro volume de mentiras. Depois, eles iam para outra rede e criavam outro volume de mentiras. Então, eles foram se inviabilizando. Eles não procuraram se defender e se corrigir. Eles procuraram ampliar a atuação até chegar ao ponto em que eles começaram a organizar as idas em frente para o Congresso, até chegar ao ponto que o Roberto Jefferson atirou num policial, até chegar ao ponto que o Daniel Silveira foi para a frente das câmeras para xingar o ministro e foram sendo punidos. Foram sendo punidos. É interessante, né? É interessante que um país que pegou um casal, pegou um casal, tirou os filhos deste casal, pequenos, botou para a guarda e num julgamento sumário disse que este casal havia entregue o segredo da bomba nuclear para a União Soviética e executou e executou este casal. Todas as pessoas sabem que a União Soviética ia desenvolver a bomba atômica. Todo mundo sabe que nesse período a União Soviética já tinha o segredo da bomba, mas precisou o quê? precisou fazer o espetáculo do macartismo, o espetáculo do anticomunismo, o espetáculo de matar pai e mãe diante dos filhos pequenos. Isso aconteceu nos Estados Unidos, o país da liberdade. Nós nunca tivemos esse problema aqui em democracia. Nós tivemos esse problema aqui com a turminha que formou o Bolsonaro, a turminha da ditadura. Agora, em democracia, está aí, quantas vezes o Carluxo abriu conta fantasma para soltar fake news? E aconteceu alguma coisa com o Carluxo? Nada! Só foram punidos aquelas pessoas que estavam envolvidas em organização criminosa para soltar fake news e para organização de bandalheira. Que no final deu no que deu, no 8 de janeiro. E se o Bolsonaro não tivesse sido avisado e não tivesse saído do país, a vítima teria sido ele. Porque ele ia ficar como sendo o chefe e iria ser preso. Ele não percebeu até agora que quem salvou ele, Bolsonaro, foi o Alexandre de Moraes e foi o STF. Se fosse sigiloso, simplesmente eles não iam ficar sabendo que estava se organizando na festa da Selma. Foi exatamente porque o STF começou a pegar as pessoas que ficou o indício de que elas estavam se organizando. E aí chegou para o Bolsonaro. Inclusive avisado pelo ministro Toffoli. Essa é a história, gente. E todo mundo participou dela. Todo mundo se lembra que no caso das urnas eletrônicas, a comissão formada por militares, todos eles bolsonaristas, para participar das comissões que iriam regrar as urnas, estiveram lá e entregaram um documento que não tinha absolutamente nenhum sentido, porque era um documento que desconhecia o próprio funcionamento da internet. Eles achavam que o circuito das urnas eletrônicas tinha algum contato com o circuito da internet, que poderia entrar um hacker, tanto é que contrataram o hacker de Araraquara para ir lá no Palácio do Planalto e o Bolsonaro falou diretamente com ele e disse não tem jeito de você entrar nessa rede? Não. Mas não tem jeito de você entrar para a gente poder mostrar que ela não presta? Ele disse não. E eles não acreditaram no cara. Foi a Zambelli que levou o cara lá e o cara foi numa CPI e revelou isso, que ele falou com o próprio Bolsonaro. Então armaram de toda quanta maneira uma forma que os bobocas da imprensa e do PT inventaram de falar que é golpe. Mas era o quê? Era isso que está aí agora. O Musk vai dar um golpe no Brasil? O Trump vai dar um golpe? É golpe coisa nenhuma, gente. O que eles querem é simplesmente que o brasileiro desacredite das suas instituições. que o brasileiro desacreditando das suas instituições, a consciência política diminui, a participação em movimentos sociais diminui, as reivindicações diminuem, o apoio em relação às pautas progressistas diminui. E aí eles são capazes de calar o STF, calar o judiciário, que é o que o Trump quer nos Estados Unidos, calar a corte, que é o Netanyahu que é no Israel, calar a corte. Todo ditador, gente, todo ditadorzinho de Araque, todo anarcocapitalista de Araque, todo agitador de Araque, o que ele quer é burlar a justiça do país. Mesmo a justiça, quando ela é conservadora, ele quer burlar. A prova está, gente, que foi dado o golpe de 64, os militares assumiram o poder, fizeram uma constituição e instituíram o bipartidarismo. E a tortura foi proibida, claro. E eles fizeram a tortura nas dependências do exército. Ou seja, eles romperam com as leis que eles institucionalizaram. Eles deram um golpe, puseram novas leis no país e os agitadores, os organizadores, os participantes do próprio golpe, através de um braço sujo, burlaram as leis da nova constituição. Daí, eles fizeram uma nova constituição através de uma emenda, o ato institucional número 5, que endureceu o regime, mas também não dava o direito de se prender e torturar. E eles fizeram de novo. Eles endureceram a constituição para catar subversivo, cataram subversivo, mas cataram inocentes e torturaram crianças. Se você puser uma lei a mais conservadora possível, o cara de direita, ele vai fazer um ato ilegal neste novo regime. Isso é a coisa mais certa que a gente tem. Vocês acham que a constituição nazista, a organização de sistema nazista que o Hitler pôs, permitia a eliminação dos judeus? É claro que não. Como é que ele fez isso? Ele fez secretamente. Como é que se provou que ele tinha esta intenção? Primeiro com os filmes, provando que aconteceu, e segundo, no tribunal de Nuremberg, relendo as obras dele, onde ele insistia que essa seria uma das políticas. políticas. Mas isso não estava na lei. Ou seja, mesmo o nazismo rompeu com a sua própria lei. Tanto é que tinha gente que não acreditava que as coisas poderiam acontecer, e quando tinha um processo de um juiz nazista contra o cara, o cara ia lá responder. O cara ia lá, arrumava advogado, achava que estava funcionando algum tipo de justiça. Quantas e quantas pessoas não acharam, entre os judeus, que eles estavam indo para os guetos, mas que não iam ser eliminados porque eles eram mão de obra? Milhares! A capa legal pode ser a mais conservadora do mundo. O nazifascista, o anarcocapitalista, ele rompe com ela, ele a desobedece. É da vocação dele viver unicamente com dois senhores. Se ele é anarcocapitalista, ele quer a ditadura do mercado. Se ele é nazista, ele quer a ditadura de um chefe. Só isso ele aceita. A voz aleatória do mercado e a voz aleatória de um chefe histriônico. Só isso ele aceita. Constituição, você pode fazer a que você quiser. Você pode fazer até na casa dele. E ele vai romper com ela. Aliás, todos eles rompem, porque eles vão, casam, assumem um compromisso de proteção da mulher e depois eles agridem a mulher em casa. Todos eles. Inclusive porque uma boa parte é homossexual enrustido que não consegue assumir e depois se revolta contra o elemento feminino. Então, gente, vamos começar a lidar com essa história de Musk, de Estados Unidos, de deputado racionário, de Trump, com cuidado, porque a imprensa não está de boa fé. Essas manchetes não são boas e a reportagem da Folha é extremamente complicada. Assinada por Ricardo de la Coleta, Matheus Teixeira e Matheus Vargas. Três pessoas que deveriam repensar como eles escreveram isso. eu desafio gente, qualquer jurista, eu desafio qualquer jurista a mostrar perante as leis brasileiras que é falar, né? Ah, violou as leis brasileiras, o Moraes violou as leis, não, falar todo mundo pode falar, eu quero pegar a lei e mostrar onde é que violou naquele período, naquele período em que estavam ocorrendo os processos das milícias digitais, período este que não acabou, porque o processo não foi encerrado. E volto a dizer, todas as vezes que um Alando Santos, ou um qualquer um desses aqui, recebeu o aviso do Twitter que a conta dele estava encerrada, ao invés dele se calar, o que que ele fez? Ele foi para outra plataforma para criar problema. Vocês se lembram disso. E ontem, o CEO do Google disse que ele não concordava com o Elon Musk nem com nada do que o atual Twitter está fazendo, ele falou, porque nós do Google não concordamos com essa história de que as vias das plataformas são terra de ninguém. Elon Musk está fazendo política, gente, está fazendo trumpismo. Já disse para vocês, Elon Musk não é um homem de negócios, ele não é um empresário mais, acho que nunca foi, ele é um homem único exclusivamente que ele é um grande agitador de direita, tanto é que os produtos dele chegam depois do nome dele, primeiro chega ele, depois dos produtos, e quem comprar os produtos se ferra, porque é roubado e nunca funciona. É completamente diferente, completamente diferente dos outros empresários do mesmo ramo. Bill Gates ou o Zuck, mas é completamente diferente, esses são homens de negócio, tem os defeitos dos homens de negócio, Elon Musk não tem defeitos de homem de negócio, porque ele não é, ele é um agitador de direito, ele é um trumpista. bem, gente, volto a insistir com vocês, que o Momentos Filosóficos está aqui, da Algaria Matos, Variações Benjaminianas, é um estudo primoroso do Walter Benjamin, um dos melhores livros dela, pega, estuda, o prefácio ajuda você entrar no livro, eu ponho o problema no jeito que você entra no livro, porque a partir do prefácio você vai percorrer o livro na boa, agora eu tenho uma lembrança para você, que acho que você está esquecendo, eu estou vendo que tem muitas perguntas que aparecem, porque nós continuamos com a história do pergunta que eu respondo, é pelo e-mail, o serviço continua valendo sempre, graudeli.filosofia arroba gmail.com pergunta que eu respondo, eu respondo lá e quando dá para fazer vídeo também faço vídeo, mas eu estou vendo que algumas pessoas poderiam resolver os seus problemas através desses dois livrinhos, semi-capitalismo, subjetividade maquínica, esses dois aqui dão para você a vida do capitalismo que você está vivendo, pega lá, eu escutei, eu escutei você aí falando que está muito velho para estudar, de novo esse papo, eu estou começando a cansar, eu estou começando a cansar desse papo, não existe isso, gente, qualquer um que começar a estudar mais velho vai aprender aquilo que não aprendeu, vai estar mais maduro, vai abrir o livro e falar caramba, agora eu entendo, claro, então pega e começa, daqui a pouco a gente volta. o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti